Se você sempre quis ser uma operadora de caixa, ou um operador de caixa, acaba de cair num vídeo certo. A partir de agora eu vou te mostrar como operar um caixa de uma maneira simples, fácil, sem estresse, que eu te garanto que vai te ajudar e muito a entender sobre essa profissão. Mas antes eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, nesse som vermelho aqui embaixo, e a deixar aquele like, o canal é ativo, tem aula toda semana aqui para te ajudar a aprender uma nova profissão, não só sobre operador de caixa, mas tem várias outras. Então nesse Voto Confiança, tamo junto e vem com o Jay! Já estamos de volta e agora eu te apresento o novo software que nós vamos trabalhar, que é o Software Class. Acho que nós vamos trabalhar nas próximas duas aulas, nessas próximas três aulas aqui no canal. Ok? Então esse software, você não vai precisar baixar nada, ele é online, você vai utilizar ele online, você só vai precisar aqui abrir a tua conta para você poder estar utilizando esse programa. Aí você vem aqui, abrir conta. E é bem simples, pronto. E aqui você vai colocar todas as suas informações, o teu nome, o teu nome, empresa, e-mail. Claro que você não precisa colocar tudo verdadeiro. O teu nome, você pode até emitir aqui, colocar qualquer nome. Empresa, também qualquer nome você coloca aqui. Agora o e-mail, você coloca o e-mail verdadeiro. Pode ser um secundário, não precisa ser o teu e-mail principal. Pode ser o e-mail também, você coloca aqui. E o teu telefone e a senha que, claro, você tem que colocar a senha que vai ser a tua senha de acesso. Beleza? Então a única coisa que você tem que colocar de verdadeiro é só o e-mail e a senha. Beleza? Pronto. Depois que você fez o teu cadastro, você vai vir aqui em login. Na tua segunda vez que você for entrar para treinar, você vai ter que vir em login. Já na primeira, assim que você preenche aquilo ali, ele já vai te mandar direto para onde a gente vai agora. Você vai colocar o teu e-mail e a tua senha para poder ter acesso. Pronto. Esse daqui é a interface do nosso sistema frente de caixa, tá? Aqui é onde nós vamos poder estar executando todos os comandos para a gente conseguir operar o caixa. Então, a primeira coisa que eu recomendo você, antes de começar, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com cadastramento de clientes e cadastramento de produtos, ok? Só essas duas coisas que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Na próxima aula, na segunda aula, que será no sábado, nós vamos trabalhar a parte de vendas, tá? Toda a parte de venda, dinheiro, cartão de crédito, de débito. Isso aí nós vamos trabalhar, abertura de caixa e tal. E na terceira aula, para a gente encerrar, nós vamos trabalhar o fechamento de caixa e algumas especificações que você também precisa conhecer. Beleza? Então, a primeira coisa é você vai aqui, cadastrar novo produto. Eu já cadastrei alguns aqui que eu andei dando uma treinada e tal. Já mandei para eu poder conhecer o programa. É o meu primeiro contato com o programa, deixando bem claro isso para você. É o primeiro contato. É a primeira vez que eu estou trabalhando com esse sistema aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu cadastrei já alguns produtos aqui e tal. Aí você pode cadastrar um novo produto. Por exemplo, você pode botar aí, ó, macarrão, por exemplo. Macarrão, qual é a categoria? Bota alimentos. E a medida, você tem que colocar aquilo. Isso aqui é tudo obrigatório, tá? A categoria e medida você tem que deixar. Isso aqui não precisa, código de barra não precisa, ele gera automaticamente. Preço. Preço de custo. Quanto é que você custa para pegar esse macarrão aí? Você pode colocar, por exemplo, 80 centavos. Vamos supor, 80 centavos. E você vende esse macarrão a 2 reais. Então, você tem um lucro de 150%. E uma dica boa que eu passo para você é que, mesmo que você não queira ser um operador de caixa, e vamos supor que você seja autônomo, se você tem sua lojinha, alguma coisa desse tipo, você pode usar o sistema de frente caixa para poder administrar a tua empresa. Não é só para efetuar as vendas, mas você pode administrar daqui mesmo. Só desse aqui, de cadastrar produto, você já vai saber quanto de lucro você vai ter vendendo aquele produto. E daqui você já vai fazendo uns cálculos, quanto você pode investir para poder ganhar um pouco mais. Só desse quadradinho aqui você já tem uma noção do que se você está tendo lucro ou está tendo prejuízo do produto que você está vendendo. Então, é uma dica muito bacana para você estar aí praticando, ok? Então, estoque atual. Vamos supor que você trabalha com estoque atual de 100 macarrão, tá? Aqui mostra como se fosse 100 mil, mas não se preocupe, que vai ficar 100 lá. E estoque mínimo de 50. Pronto. É só isso que você tem que colocar. Aqui tem as informações adicionais, como já está dizendo. Essas de cima aqui são as obrigatórias que você tem colocado. A partir daqui são opcionais. Se você quiser colocar uma imagem, tá? Para ficar um negócio mais organizado. Informações fiscais, ICMS, PIS. Isso aqui você não precisa se preocupar com isso aqui. Você vai apertar Alt e S para salvar ou ir no mouse mesmo, como você está praticando. Você está praticando. E cadastra o produto, tá? Aqui separado por categoria. Se você quiser editar. Aqui é o catálogo. Isso aqui fica muito bacana. Se você quiser criar um catálogo, você pode copiar o link. Copiar o link. Você pode imprimir o teu catálogo. Vamos supor que você trabalha com produtos de perfumaria, essas coisas. Você pode vir aqui e cadastrar os seus produtos e criar um catálogo super personalizado aqui. E você pode imprimir e ajudar até nas suas vendas externas. Então é um programa muito bom. Online. De graça, tá? De graça. Ele é online. Você não precisa baixar nada. Ok? Pronto. Isso aqui é o cadastramento de produto. Agora o cadastramento de clientes. Você vem aqui em clientes. E vai cadastrar o teu cliente. Eu já cadastrei um aqui. Vai você calar a carta aqui, ó. Novo. Pronto. E aqui é o seguinte. Você pode cadastrar só clientes. Você pode cadastrar fornecedor. Aí se for só fornecedor, você desmarca aqui. Quer colocar o teu fornecedor. Transportadora. Se tiver alguma transportadora aí, você quer cadastrar uma transportadora que oferece serviço para o teu estabelecimento. Aí você vai cadastrar os dados da tua transportadora. Mas você quer cadastrar cliente, que é o mais comum. Que é o que você vai estar trabalhando. Colocar se é pessoa física ou jurídica. Física é bem maior, né? Do que pessoas jurídicas. Mas também, claro, você vai ter clientes jurísticas também. Dependendo muito do teu estabelecimento. Deixa do jeito que está aqui. Como é pessoa física, você bota consumidor fiscal. Mas pode ser um contribuinte. Pode ser um não contribuinte. Você coloca aí também. Aqui é a data que nós estamos gravando o vídeo. A data que você vai estar adicionando o teu cliente aí. Aqui vai colocar o nome do cliente. Vamos botar Felipe. Felipe o nome. É um nome qualquer aqui, né? Felipe. Aqui. Pronto. O e-mail você pode inventar. Bota Felipe. Felipe, um dois, três. Arroba. O e-mail. Ponto, com, por exemplo. O celular você inventa. Bota um bocadinho do número aqui. Doideira. Pronto. Aí você inventa aqui um CPF. Você coloca aqui um negócio aqui. E pronto. Pronto. Aí vai mostrar aqui que inválido e tal. Aí você vai aqui e salva. Ok? Eu não sei por que o programa faz isso. Mas geralmente ele está fazendo isso. Como você coloca... Como você tenta salvar, só colocando as partes de cima ele não salva. Ele dá ficado naquele erro. Aí você tem que colocar o CPF e esperar dar inválido. Aí você apaga o CPF. E tenta salvar de novo o que ele salva normalmente. É... Erro de... É o erro mesmo do sistema, tá? Então tem dois clientes aqui. Que eu acabei de cadastrar. Vocês viram que é bem tranquilo. Bem fácil. Não tem muito mistério. Você só vai aqui em novo. E vai cadastrar o cliente da maneira que eu te passei aqui agora. Só isso que você precisa colocar. Não precisa colocar muita coisa. Aqui é CEP, logador e tal. Claro que quando for lá na vida real. Quando for na prática. Você tem que colocar isso aqui. Porque vai ser cliente VIP. Você tem que colocar o CPF, RG. Isso aqui tudinho você vai ter que preencher. Quando for lá na Vera. Mas como você está treinando. Como você está aqui praticando. Você não precisa cadastrar essas coisas. Só para a questão de treino mesmo. Para você ir se acostumando. Então a primeira coisa. Quando você for abrir um sistema. É cadastrar produtos e clientes. Isso antes de mais nada. Você tem que fazer isso aí. Ok? Até aqui né. E se você chegou até aqui. Acha que a operação de caixa é para você. E você vai conseguir ser um ótimo profissional. Então eu te recomendo clicar no segundo link aqui na descrição. O primeiro link vai ser do site. Para você poder cadastrar o teu produto. Para você poder cadastrar. E já ir praticando. E o segundo link. Eu vou deixar aqui. Para você baixar um ebook inteiramente grátis. Que vai te ajudar a entender muita coisa a respeito da operação. E o terceiro link. É para quem já quer realmente ser um operador de caixa. Eu vou deixar aqui o melhor curso online. Para você estar aí se capacitando. E conseguir a tua vaga em até 15 dias. É isso mesmo. Então se você quer saber mais. É só visitar os links aqui na descrição. Ok? Então esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu te espero na segunda aula no sábado. Te espero lá. Onde a gente vai começar a fazer algumas vendas. E você vai começar a aprender algumas coisas. Vamos se aprofundar mais na operação. Ok? Então é isso aí. Tamo junto. E até a próxima aula. E aí